Quer cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Deixa-me ir a cozinha Para cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo na blé Essa portuguesa com teu prato social Se este é bom para as coisas É o cozinha que é o prato Curitinho do povo de Portugal Ai, quer cheirar teu bacalhau Quer cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Deixa-me ir a cozinha Pra cheirar teu bacalhau Pra cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Si, deixa-me ir a cozinha Pra cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Vai lá, sim, deixa-me ir a cozinha Vai lá, sim, deixa-me ir a cozinha Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Pra cheirar teu bacalhau Deu bacalhau Tenho bocadinho Tem no bocadinho Mãe, sim, deixa-me ir a cozinha Tô aqui longe Tou aqui de modal Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Que coisa tão pistosa Deu bacalhau Ai, quer cheirar teu bacalhau Maria, é cheirar teu bacalhau Maria, sim, deixa-me ir a cozinha Deixa-me ir a cozinha É gerar teu bacalhau É gerar de vagabal, Maria, gerar de vagabal Maria, siga de gemina, siga de gemina É gerar de vagabal É para acabar o equilíbrio, toda a gente que está gravando É gerar de vagabal Maria, siga de gemina É gerar de vagabal É gerar de vagabal Maria, siga de gemina, siga de gemina É gerar de vagabal É gerar de vagabal Obrigada